Vou pegar isso aqui um pouquinho Estou indo lá de longe, parece que era um fogão da porra, um negócio louco Coisinha de nada Está com fogo aí no bagulho, deixa eu pegar essa mistura aqui Olha o fogo aí Está quente Está com o braço de voo meio queimado Caralho Desculpa aí galera, é fumaça Quero irritar com você na gareira Ai meu Deus, onde que eu estou? Ai cara, é feliz no zóio Ai fui abrir a viseira para respirar, entrou feliz no zóio Caralho, foda-se o zóio da porra Onde que eu estou? O lugar é esse? Como é que é meu nome? Desse jeito Desse jeito cachorro O contraste é muito grande aqui City, cidade, sei lá Estou montando usina elétrica aqui Sei lá que cara que é esse aí Ó, vai acabar com o carro do trator Ele entrou sem dar seta Ele entrou sem dar seta O carro do trator ele entrou sem dar seta Cidade é essa meu Deus? Ou será que essa é a pé de galinha? Ai que confusão Cadê? Paraná Santa Esmeralda Cheguei na Santa Esmeralda Santa Esmeralda tio Santa Esmeralda Você é louco Estou até feliz Estou até contente cara Olha que caramba Fura bola Vai do Ivaí A 100 metros A 100 metros Não Santa Esmeralda Aaaaa Ai que felicidade Porra Que lugar morto velho Aaaaaa Poder trabalhar Olha lá Desmontando aqui Olha velho Aqui tem provasor aqui Vamos fazer uma rinha aqui velho E brinca Ai deixa eu perguntar nos carros cerâmicos aqui né Valeu abraço Fui